Não polua, não destrua, não jogue lixo na natureza. É uma campanha de todos aqueles que amam a natureza e que vivem principalmente nas florestas, tá certo? E nós aqui da Ecoarte, do projeto Ecoarte e da Arte TV. Muito obrigado. Diretamente aqui do rio Jupati. Estamos de renda. E aí, meu chefe! Né? Plantação aqui. Não é hoje que tem uma festa pra ir? É pra ir a festa, amizinho? Olha, eu vi por uma hora que vem mesmo. Pra ir? É. Sei. Olha aí, pra funcionar, passa o cabo. E aí, eu fico andando lá pro Alcina aqui, mora ali. Praça aqui do rio Jupati. Conectado aí com o outro mais aí na frente, que é o rio Jurupari. Uma boa... Obrigado.